Primeiramente, oi gatedo! Segundamente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Terceiramente, o vídeo de hoje é de 50 fatos sobre mim Bom, pra começar, eu chupei o dedo, muito, o dedo, chupei, o dedo Oficialmente eu tenho, sei lá, uns 10, 12 anos Mas a minha irmã disse que me pegou no flagro uma vez, quando eu tinha uns 16, dormindo Então talvez eu fizesse isso sem saber, né? Chupasse ali, dormindo Nunca precisei usar aparelho, então eu nunca usei aparelho Apesar de ter um negocinho aqui nos meus dentes que me incomoda um pouco Eu até usaria aparelho pra isso, mas enfim, nunca usei aparelho Eu já fiz cirurgia do apêndice, uma vez eu senti dor E daí eu fui no pronto-socorro uma vez, fui duas, fui na terceira O mesmo médico me atendeu, e daí ele apertava que eu sentia dor Não chegou a estourar o apêndice, que dizem que é uma coisa horrível, né? Mas daí, eu tava na época com muito medo da cicatriz Eu tinha recém começado a namorar E eu tava com muito medo do tamanho da cicatriz que ia ficar E aí, ele me olhou e disse Bom, tu prefere uma cicatriz ou tu prefere morrer? Daí eu achei que fazia sentido fazer a cirurgia, né? Ele foi bem cuidadoso, ele fez os pontos ali bem cuidadosos Só que eu, como futriqueira que sou, né? Fez casquinha, e daí eu tirei a casquinha E daí ficou uma marca da casquinha que eu tirei E não da cirurgia que ele fez bem feitinha e pequena Parabéns pra mim Eu já fiz cirurgia da voz também, eu tirei nódulos da garganta Eu fiquei 14 dias sem falar nada Dois meses sem cantar, na época eu cantava bastante, assim Então foi realmente bem torturoso, torturante Tortura, pra mim Foi bem ruim Eu já participei do programa Ídolos Eu participei do primeiro programa Ídolos em 2006 Eu tenho muito medo de filme e série Tipo, medo mesmo quando é suspense Quando é um pouquinho mais assustador, assim Eu não gosto de ver Não sou obrigada a ver E é um negócio que, tipo, atrapalha meu sono Eu tenho muito medo dessas coisas, assim Filme de suspense, o último que eu vi foi na minha adolescência Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Pra não dizer que é tão antigo o que eu vi de suspense Eu assisti também Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado Minha fruta preferida Eu sempre digo que é morango A minha vida inteira eu falei que é morango Mas a verdade verdadeira eu acho que eu só quero glamourizar a fruta que eu mais gosto Porque eu gosto mesmo de banana Gente, eu gosto de só chegar numa banana Eu não falava, eu não falava, acreditem, até os 5 anos de idade A minha primeira palavra foi panela num almoço A pessoa já gosta de comida desde que era pequena, né? E aí, eu ia na fonoaudióloga E hoje em dia eu tô descontando, né, gente? Porque hoje em dia eu falo o quê? Falo pouquinho, falo muito, falo pelos cotovelos, né? Pra compensar aqueles 5 aninhos que eu fiquei ali no silêncio Eu sempre espero as pessoas acabarem a refeição na mesa Eu nunca... Para, Tupi! Vai pra tua caminha! Eu sempre espero as pessoas acabarem a refeição na mesa As pessoas normalmente acabam e vão levantando E vão deixando as coisas na pista, saindo Eu tenho peso na consciência, eu não gosto Então eu gosto de esperar as pessoas acabarem Mesmo que eu acabe muito antes E eu gosto que as pessoas me esperem também Então quando eu fico sozinha na mesa comendo Me irrita demais O que me leva a um outro item Que eu tenho peso na consciência de não dividir as coisas Por exemplo Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo Compramos eu e Rafael um Big Mac O mesmo Big Mac com as mesmas batatas Com as mesmas bebidas O Big Mac deles acaba antes Eu fico com peso na consciência de não oferecer o meu Entendeu? Eu sou dessas Tipo, eu tenho que oferecer Eu não suporto vinagre, salada Bom, eu não gosto muito de salada já, né? Eu não como salada com vinagre, com tempero nenhum Nem com sal, alface, qualquer salada, enfim Só que o cheiro do vinagre Nem o cheiro do vinagre eu aguento O cheiro do vinagre me dá ânsia de vômito Eu já falei isso em outro vídeo Mas eu sou formada em moda e estilo Mas eu nunca trabalhei com isso Eu já tive cabelo de todas as cores Eu já tive cabelo rosa, roxo Eu já fui loira, gente Ah, que coisa horrível Sério, nossa Desse tem uma cor que eu me arrependo de loira Eu fiquei muito feia Eu tenho miopia e astigmatismo O que significa que eu não enxergo nem de perto E nem de longe Eu tenho transtorno bipolar e síndrome do pânico E eu me trato pra isso com remédios Eu nasci Uma moça, uma lady, né? Eu nasci com 4 quilos e 100 gramas Eu nasci com peso de menino Às vezes mais que peso de menino Porque menino pesa mais que menina quando nasce Mas enfim, eu nasci com 4 quilos e 100 gramas Pra alegria da minha mãe, né? Foi bem fácil o meu parto, parece, gente Eu sou muito ciumenta Eu chorei Eu chorei quando eu fui no Carandiru É assim Eu li o livro Carandiru E o livro é muito bom, gente Inclusive, eu super indico O livro é muito bom E tu se apega nos personagens E aí a gente foi pra São Paulo com um curso de moda E aí eu pedi pra um amigo meu levar a gente no Carandiru Chegando no Carandiru, ele todo tenso Porque era uma área meio tensa na época Hoje em dia, não sei como é que tá por lá Mas enfim, ele tava tenso, assim E aí eu olhei o Carandiru, gente E eu chorei, eu me emocionei Sim Eu amo São Paulo E também amo Rio de Janeiro Eu amo TV Amo TV em todas as esferas, assim Eu amo assistir TV No momento que eu tô em casa Eu ligo a TV e fico com a TV ligada Eu só durmo com TV Eu não consigo pegar Bom, eu tenho dificuldade de pegar no sono Enfim E eu amo TV Tanto assistir quanto fazer TV também Trabalhar em TV E eu adoro o Disney Channel Eu já assisti muito mais o Disney Channel Do que eu assisto hoje em dia Mas eu adoro o Disney Channel Tipo, Tempos de Ouro ali da Hannah Montana Feiticeiros de Waverly Place Sunny Entre Estrelas Ah, Isaac Cold Isaac Cold e gêmeos em ação Tipo, eu amava o Disney Channel Hoje em dia ele tá mais fraquinho Então eu já não assisto muito mais O que me leva a dizer, né Pra quem não sabe Que eu amo a Demi Lovato Ela é minha diva estrela maior, assim Por tudo Pela história dela Por ela ter, inclusive, as mesmas doenças que eu tenho De transtorno bipolar, enfim E principalmente pela voz Porque a minha diva Minha diva canta, né Minha... Gente, minha diva maravilhosa Eu fiz intercâmbio em 2006, 2007 Pra Portugal E viajei pela Europa Vários países da Europa O meu sonho, então É voltar pra Paris Voltar na Torre Eiffel E também voltar pra onde eu morei Em Portugal Que é Guimarães Minhas unhas quebram com muita facilidade Tipo, desde sempre Eu amo botas Eu amo botas Tipo, bota de... De pé De... Bota Eu usava muito mais salto Há uns anos atrás Assim, hoje em dia Eu já não uso mais salto Até porque Meu namorado não é tão alto Desculpa Quem olha de fora Acha que eu choro por qualquer coisa Mas eu não choro por qualquer coisa Eu sou uma pessoa muito emotiva Então, eu me emociono fácil E eu me emociono com histórias E com pessoas Eu me emociono Então, eu choro com muita facilidade Eu tenho todos os sisos Na minha boca Não, seria aonde que eu teria todos os sisos, né? Eu tenho três tatuagens Eu tenho... A primeira tatuagem que eu fiz Foi no pé É mãe E um coraçãozinho A segunda tatuagem que eu fiz Foi nas costas É uma letra de música Que vai me levar ao próximo item Já vou explicar E a terceira tatuagem É na batata da perna E é relacionada com a Demi Lovato Os passarinhos dela E tá escrito Stay Strong O outro item que... Aí eu falo dessa minha tatuagem Das costas É que eu era muito, muito, muito fã do RBD Eu fiz essa tatuagem nas costas Foi a minha segunda Ela é bem grande Ela é linda Eu amo essa tatuagem É a música No Pares do RBD Então, tá escrito Nas minhas costas Não pare nunca de sonhar Eu aprendi a dirigir antes... Antes dos 18 anos Eu já fui fazer a prova Sabendo dirigir E eu aprendi a dirigir Numa caminhonete D20 E eu aprendi a dirigir com a minha mãe Que era, assim, super paciente Pra ensinar Tu não tá trocando essa marcha, guria? Troca essa marcha! Meu Deus! Passa pra segunda! Passa pra segunda! Eu meço 1,74 E eu sou grande, né? Eu sou, tipo, grande Em todos os sentidos Não, eu não sou... Eu não sou gordinha Os meus ossos são grandes Não, mas os meus ossos são grandes mesmo E isso, quando eu era mais nova Me incomodava muito Porque eu era sempre a mais alta E sempre a maior E sempre a maior, assim E eu queria ser menor Eu queria ser que nem as petites As meninas pequenininhas Hoje em dia isso não me incomoda mais Eu tô aqui toda... Toda grande Toda poderosa! Quando eu tava na escola Eu queria meu cabelo curto Igual o da Vitória Beckham Das Spice Girls Porque, assim, eu era uber fã Das Spice Girls, né, gente? Mirei na Vitória Beckham Acertei no David Beckham Sério, gente Ficou horrível Só que o que mais me traumatizou Dessa experiência De cortar o cabelo curto Que eu achei que ia ficar maravilhosíssima Post Spice Foi que o meu cabelo ficou igual ao menino que eu gostava na escola Eu tenho aquele probleminha que todo mundo tem, né? De fazer cocô fora de casa Alguns fazem cocô por aí na maior facilidade, né? Onde quer que estejam Confesso, gente Vou ter que confessar aqui Que eu já fui pior Hoje em dia eu até ando fazendo por aí Mas teve uma época, assim, que era horrível Eu, tipo, eu passava Eu chegava a passar mal Se eu estivesse fora de casa Porque eu não conseguia fazer Eu adoro dar presente Eu adoro comprar Mas principalmente Pra mim, claro, né? Não, principalmente pra mim, não Eu adoro comprar coisas Pra mim também Mas eu adoro dar presentes Eu adoro comprar coisa pra dar Eu adoro dar Eu tenho uma tradição que eu mesma criei de mim Pra mim mesma Que é ver o nascer do sol no primeiro dia do ano No ano novo Mas nos últimos dois anos eu tive problema No penúltimo ano, ano retrasado Eu dormi Eu não acordei Tipo, eu fui dormir Eu não estiquei, né? Normalmente eu estico Aí eu fui dormir, não acordei Não vi o nascer do sol E no ano passado choveu Então, obviamente, eu não vi o nascer do sol também Eu não me lembro de quase nada da minha infância E da minha adolescência A minha memória é muito ruim E tem um buraco, assim Tipo, às vezes eu tento lembrar coisas Tento lembrar colegas Tento lembrar professores Tento lembrar histórias E eu não consigo lembrar quase nada Eu tenho uma irmã de 34 anos Que é casada Tem dois filhos, meus afilhados E tenho um irmão de 5 anos Por parte de pai, só Eu tenho muito frio Eu sinto muito frio Inclusive, no verão, assim Eu durmo de meia Eu durmo sempre com coberta Muito de... Olha, mas... No pico do calor Eu ainda durmo com lençol Tem gente que não consegue dormir com nada Eu... Pra pegar no sono Eu tenho que estar de meia E eu tomo banho queimando também Tipo, banho escaldando a pele Meu namorado é o Rafael E é ele que está atrás da câmera Gravando os vídeos comigo Ele que faz os vídeos comigo Ele que edita comigo E, além de tudo A gente trabalha junto também No mesmo lugar Então a gente vive Juntos, sempre Casa comigo Claro que não sou eu Que vou pedir, né, gente Eu tenho fobia de cobra Mas, tipo, muito desespero Eu odeio cobra Tá passando, sei lá Algum documentário Alguma coisa na TV Aquelas pessoas que postam As fotos Segurando as cobras enormes Eu não posso nem ver Que me dá Me dá uma vertigem Me dá um negócio horrível Assim Eu nunca rodei E eu peguei só uma recuperação Na minha vida Em física No terceiro ano Tipo, aquelas que não pegam Recuperação nunca E pega no terceiro ano, né Quando vai se formar E eu confesso Que eu colei Na recuperação Eu botei umas fórmulas Eu não consigo me lembrar Se eu usei de fato Ou se eu acabei nem usando Mas eu botei umas fórmulas Assim na calculadora Pra me auxiliar O meu nome completo É Adriane Amantino Machado Mas eu não gosto muito Do machado Porque, sei lá Machado Sei lá, lenhador E, tipo, eu já sou grande Acho que eu faço Alguma associação Assim na minha cabeça E aí eu não uso machado Eu sempre morei Sempre morei no mesmo lugar A não ser quando eu fiz intercâmbio E quando eu fui morar Com um ex-namorado meu Enfim, um pequeno período de tempo Mas desde que eu nasci Literalmente Eu moro aqui Onde eu estou gravando esse vídeo Minha comida preferida É lasanha Mas a lasanha da minha mãe Não qualquer lasanha Tipo, a lasanha da minha mãe Que é um negócio Assim, fenomenal É uma comida De outro mundo E eu adoro cozinhar também Eu tive muito medo E vergonha De fazer o canal Eu já cantei Em um grupo de baile Tocava tudo quanto era música Assim, e já cantei também Em um grupo sertanejo E na época eu gostava mesmo De sertanejo, gente Comecei a gostar por causa do grupo E daí eu ia em festas De sertanejo, enfim E hoje em dia, sim Eu não consigo nem ouvir sertanejo Que me dá um negocinho Eu sempre choro no filme Dirty Dancing Na cena final Que eles dançam Como é que era a musiquinha? Eu amo dirigir e cantar Tipo, fazer a performance da minha vida Enquanto eu tô dirigindo no trânsito Eu subo o vidro Principalmente assim Quando eu tô no trânsito Andando Nossa, eu faço ali a performance Na minha vida, né? E daí quando eu paro na sinaleira Eu subo o vidro E continuo Porque the show must go on O show não pode parar Né, gente? E aí eu tenho certeza Que algumas pessoas já me viram fazendo isso E era isso, gente Algumas poucas curiosidades sobre mim Falei, falei pra caralho Se quiser me conhecer mais ainda Me segue nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Curte a página do canal Vai lá Facebook.com barra terceiramente Se inscreve aqui no canal Deixa teu like no vídeo Curte o vídeo se tu curtiu Comenta aí 50 fatos sobre você Nossa, né? Imagina o tamanho do comentário Enfim, gente Até a próxima terça-feira Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado De saber um pouco mais sobre mim Algumas curiosidades Algumas coisas nada a ver Algumas coisas que não interessa Beijos de luz